Aquilo que eu sei é que a nível nacional, por exemplo, na questão do Facebook e do relacionamento dos cidadãos com os políticos, havia no início do aparecimento das redes sociais, havia muito aquela ideia de que agora os cidadãos vão poder efetivamente passar a interagir diretamente com os políticos e vão conversar connosco e vão ouvir-nos e vão ouvir o que a gente tem para dizer, as nossas propostas e as nossas ideias e tudo. Eu acho que com o passar dos anos as redes sociais ganham força, sobretudo o Facebook, mas esse estreitar de relacionamento entre os políticos e os cidadãos efetivamente ainda não se concretizam. E porquê? Porque as redes sociais ganham uma dimensão muito grande, não é? Porque hoje ter uma página no Facebook, o político tem uma página ativa no Facebook, pode ter milhares de seguidores, não é? E hoje toda a gente quer, tudo o que é política, toda a gente quer participar, intervir, debater, toda a gente quer discutir, tudo o que tiver na agenda política, toda a gente quer discutir tudo o que tiver na ordem do dia. Acontece que os políticos são menos do que os cidadãos, não é? As pessoas têm a ideia que o político tem que chegar a todos os cidadãos, obviamente, por isso existe a representação, não é? Eu acho que todo este fenómeno das redes sociais é muito interessante e louvo todas as iniciativas locais que se possam criar para aproximar, portanto, os cidadãos das estruturas locais. Neste caso, agora falando do caso concreto das associações de freguesias, não é? Neste caso, a Associação dos Vizinhos do Aria, acho que estas iniciativas todas louváveis. E acho que estas iniciativas podem funcionar melhor a nível local do que a nível nacional. Porque as pessoas podem, se o presidente de uma determinada junta de freguesia estiver no Facebook e atirar essa página, é muito mais fácil o contato com esse presidente e, portanto, ele pode estar mais atento porque também o número de fregueses não é a nível local, portanto, não é a nível nacional. E, portanto, aquela ideia inicial que se criou quando o Facebook foi lançado e agora vamos interagir, isso foi-se um bocadinho desconstruindo ao longo dos tempos, não é? Agora, é muito mais fácil, por exemplo, se o presidente de junta de freguesia aderir a essa página, aderir a página, é muito mais fácil ele estar atento, não quer dizer que possa estar atento a tudo, mas, sem menos, tenha um feedback do que está a acontecer a nível local. Eu acho que essa interação dos fregueses, neste caso, com as outras freguesia, pode ser muito mais, com esse relacionamento dos cidadãos com as estruturas locais, pode ser muito mais profícuo e muito mais, pode ter muito mais consequências positivas para a comunidade local do que propriamente eu vejo na questão da nível nacional, porque a nível nacional os políticos não conseguem corresponder a tudo aquilo que são as questões que os cidadãos querem ver respondidas, não é? É difícil, porque ter uma equipa, é outra dimensão, teriam que ter uma equipa. Eu sei, por exemplo, que o Dr. Gema Magalhães é muito ativo. O Dr. Gema Magalhães foi um dos políticos que acompanhei nas redes sociais e achei, na altura, quando debati no início estas questões, que achei que eram um dos políticos mais ativos e que interagia com as pessoas. A maior parte dos políticos, os nossos deputados nas redes sociais, não interagem. estão lá para, enfim, ganhar protagonismo e colocarem tudo aquilo que tem a ver com a sua atividade partidária, colocar todas as suas intervenções, mas no fundo, no fundo, até às vezes, alguns políticos, estou agora agora a lembrar-lhe, mas não queria publicamente expressar, citar o seu nome, inclusive, mas é um bom deputado do Partido Socialista, inclusive, quando é que as pessoas interagem com ele, ele até é bastante mal educado. Isto não é este em turno. Já lá chegamos a todos. Eu não sei se há tudo, mas não tenho tempo para estar a fazer essa monitorização nas redes sociais, também, qual é o comportamento político, por acaso, até é interessante por um estudo, qual é o comportamento político, comportamento dos políticos nas redes sociais ainda muito interessante. Tu, olha, agora deu-me a ideia, depois do meu doutoramento, quem sabe se não aventuro. Mas estou-me a lembrar desse deputado, precisamente porque eu achei que aquilo era de uma falta de educação e eu, tive, intervi nessa publicação que ele colocou e que levantou muita flema, não é, mas depois, exaltámos bastante, e acho que ele não teve o comportamento à altura de um deputado, ou seja, acho que ele deveria ter sido mais contido e ele foi bastante desagradável, inclusive, estou-me agora a lembrar de ele ter-se dirigido a um cidadão e ter dito ao homem, que vai pregar por um outro a três e é, quer dizer, aquilo eu achei que era abominável. Inclusive, eu depois intervi nessa, porque sou amiga dele, sou amiga dele, intervi na página e disse-lhe, diplomaticamente, que não achava que aquilo era o comportamento correto para estar numa rede social, onde a ideia é comunicar para os cidadãos e dar uma boa imagem da política, não é, que já não está assim tão famosa, não é, para o cidadão, é, credibilizar essa imagem e ele descredibilizou. Acontece que fiz ali uns comentários com uma certa retórica de apaziguar os ânimos e soube depois, mais tarde, fui ver, curiosamente, se ele tinha, enfim, correspondido aos meus comentários sobre esse seu comportamento e simplesmente vi que agora está pagando todos os seus comentários. Apagou, portanto, as redes sociais têm aspectos muito positivos, mas têm muitos negativos, mas acho que pode funcionar melhor a nível local e essa proximidade pode ser muito maior entre os cidadãos e, por exemplo, os presidentes das outras três, e se eles, claro, quiserem aderir ao projeto. Claro, obrigado.